No vídeo de hoje nós vamos estar mostrando dois dispositivos para corte de água no sistema de abastecimento de água. Quais são esses dois dispositivos, Osonos? Primeiramente, o mais simplificado, a gente utiliza um tampão tipo hóstia. Esse tampão é fabricado no material tanto no nylon como pode ser no PAD também. Esse tampão a gente monta no tubete de entrada do cavalete, fazendo com que ele interrompa o fluxo de água. Esse é o dispositivo mais simples. Aí também tem um dispositivo OB. Esse dispositivo OB é aplicado como ferramental própria para ele, que é essa ferramenta. Que esse dispositivo é aplicado dentro da tubulação do ramal e ele recebe uma compressão de forma que esse anel de vedação dele dilata, fazendo com que interrompa o fluxo. Esse é um dispositivo mais complexo, porque para fazer a aplicação e a retirada dele é somente como um aparelho próprio, uma chave própria para ele. O Zonos, vamos então começar com o dispositivo hóstia? Isso. Então, primeiramente, para aplicar o dispositivo de interrupção do tipo hóstia, a gente precisa, como ferramental, apenas de um alicate de bomba d'água para ter acesso ao tubete da corca sextalada, da instalação do hidrômetro. Esse dispositivo hóstia, ele é instalado, então, no tubete de entrada. Então, para fazer esse dispositivo, basta soltar o tubete de entrada com um alicate de bomba d'água. Assim que conseguir soltar, a gente já consegue ter acesso ali para soltar com as mãos. É importante utilizar EPIs de proteção, né? Quando estiver fazendo esse serviço. Assim que desmontou o tubete de entrada do hidrômetro, vocês já têm acesso aqui ao anel de vedação dele, né? Esse anel de vedação é importante estar presente. Embora o tampão do dispositivo hóstia, ele interrompe a vedação, é importante já deixar esse anel no local, porque quando for fazer a religação do cliente, já retira o dispositivo hóstia e o anel de vedação continua aqui para voltar a religar de novo a água. Então, essa hóstia, ela é encaixada. Juntamente, gente, tem o anel de vedação, já encaixa a hóstia, né? Travando esse anel e, em seguida, já pode ser montado de volta ao hidrômetro. Importante, então, o anel de vedação está na posição correta e a hóstia sobrepondo ele. Isso. Depois é só fazer o fechamento da virola, né? Alguns conhecem como virola ou a porca sextavada do tubete. Após fazer o fechamento, sempre certificar, embora o hidrômetro está interrompido, e do fluxo, é bom sempre certificar que ele esteja na posição correta, para quando fizer o revigamento, já mantém na posição que deve ficar, né? A zero grau e nivelado também. Ozonos, posiciona o fluxo de água aí para o pessoal entender. Qual é o fluxo de água que estaria nesse hidrômetro? O fluxo de água, ele estaria saindo... O ponto de entrada, ele geralmente é pelo lado do registro, aí ele vai nessa direção, no caso, passando por essa tubulação e entrando na casa do cliente. Ou seja... O fluxo de água, ele é sempre apontado, é sempre bom observar também, no hidrômetro. Ele já tem uma seta indicando para que lado que é o fluxo de água. Positivo. Nesse caso aí, ozonos, a gente tem que colocar a hóstia amontante do hidrômetro, ou seja, antes do hidrômetro, não é isso? É justamente isso. É sempre bom chegar, observar o fluxo de água e instalar no tubete de entrada. Nesse caso, o tubete de entrada, sempre o tubete longo é o tubete de entrada. Para quê? Para que a gente tenha laminarização do fluxo, ou seja, o trecho reto aconteça com maior comprimento antes do hidrômetro, para que a gente pegue o fluxo laminar, que nós vamos mostrar em outra aula, a ideia de ter o fluxo laminar em diferença do fluxo turbulento. Tubete longo, sempre antes do hidrômetro, tubete curto, sempre depois do hidrômetro. Positivo? Positivo. Ozonos, para trabalhar, sempre lembrando o pessoal que fecha o registro de entrada, né? Para interromper o fluxo. Isso. Primeiramente, fecha o registro, interrompe o fluxo. Assim que montar o dispositivo ósseo no lugar, interessante verificar o aperto da porta sexta vada, liberar o registro novamente, para verificar se não ficou nenhum vazamento. Após verificar que não ficou nenhum vazamento, verifica a leitura, para ver se realmente o dispositivo vedou, 100% também, não está tendo passagem de fluxo de água para o cliente. Após essa verificação, já deve fazer a lacração. Essa lacração, ela é realizada com um lacre, nesse caso, que é um lacre do tipo algema, e o lacre, ele tem uma sinalização por cor. Quando a gente tem um lacre na cor azul, ele indica que essa residência, ela está com o fluxo de água normalizado, e quando ele está na cor vermelha, indica que essa residência está com o fluxo de água interrompida. Que é o caso aí? Que é esse caso. Como a gente interrompeu o fluxo pelo dispositivo óssea, a gente faz a lacração com a algema vermelha. Aí, para fazer esse lacre, é sempre bom ressaltar também, que ele tem um lado do lacre, a gente observa que tem um diâmetro menor, e do outro lado a gente tem um diâmetro maior. Esse diâmetro maior, ele é sempre voltado para o lado do hidrômetro, para que ele faça uma vedação eficiente, para que nenhum cliente consiga violar. Ele fica de forma mais vedada. Aí, depois que fizer o lacre, é sempre bom verificar se ele está bem apertado, para que algum cliente não venha a violar. Esse lacre vermelho já está indicando que essa residência, ela está com o corte, com o fluxo de água interrompido, até que seja regularizado. Aqui, está finalizado um corte pelo dispositivo óssea. Nós vamos mostrar, na sequência também, Neuzonos, um outro tipo de lacre, que é a cordoalha. Vamos lá? Agora, nós vamos mostrar o dispositivo de lacre do tipo cordoalha. É isso, Neuzonos? Isso. A cordoalha, diferentemente do outro lacre, o outro lacre é o tipo algema. Esse é uma cordoalha de aço, onde a função dela é manter todo o conjunto fixo, de forma que alguém não consiga soltar esse conjunto e separar eles, para tirar ou até mesmo mudar o fluxo do hidrômetro. Ou, se caso tiver um corte por óssea, ou até mesmo por um dispositivo óssea, a pessoa, tendo essa cordoalha, não consegue separar esse conjunto. Ou seja, a pessoa não consegue entrar dentro do hidrômetro e fazer qualquer tipo de violação. Vamos colocar a cordoalha, então? Vamos lá. Então, o primeiro passo aqui, seguindo já da esquerda para a direita, a gente pega a primeira viola, já passa no furo que lá, tem aqui a própria para passar essa cordoalha. No caso desse modelo, ele já tem dois furos, a gente vai aproveitar e passar os dois. Tem algum modelo que só tem uma alça ou um furo também, daí passa só em um, não tem problema. O importante é que ele fica travado, de forma que pegue o conjunto todo. E sempre deixando essa parte da trava o mais próximo possível do primeiro furo, para que depois de montar todo o sistema de travamento, ela não fica com forma. Então, depois que passou a primeira virola, a gente já passa em torno do hidrômetro, já travando também no ponto de passagem da cordoalha dele, na parte de trás, que desse modelo de hidrômetro ele tem atrás e na parte da frente dele. Sempre é importante travar eles, fazendo com que a cordoalha forme um oito. Dessa forma, a gente veio para a parte de trás do hidrômetro, aí eu entro aqui nessa parte da frente dessa outra virola, do lado direito. Já faço o giro e pego a outra parte do furo dela, ficando a traseira. Assim que eu passar no outro furo, eu já venho para esse outro lado, formando o número oito e já trago nessa outra passagem aqui da dianteira do hidrômetro. Aí já passa por trás novamente. O interessante até para fechar esse número oito, a gente dá um contorno com a cordoalha em volta do hidrômetro e volta e faz o fechamento no... Lacrou. Após, então, passar no lacre, o importante é que no final o operador corte o excesso. Isso, porque assim que ele cortar o excesso, ele vai tirar esse guia que tem na cordoalha, mesmo que alguém com algum instrumento de pontiagudo um dia vier conseguir quebrar e soltar esse lacre de alguma forma, ele não vai conseguir repassar esse cabo da cordoalha dentro desse lacre. Por ponto que uma vez que a gente cortar, ele vai... os cabos vão para cada lado, vai dificultar ele relacrar. Ou seja, com isso ele não consegue recompor essa cordoalha mostrando aí que ele violou o hidrômetro. Isso, exatamente. Os ônus, feito o lacre, então, da cordoalha, não precisa usar o lacre que você está na mão, certo? Isso. O lacre, ele pode ser escolhido, né? Ou utilizar um ou outro. Uma vez que utilizou o cordoalha, já não há necessidade de utilizar o lacre algema. Uma vez que até o cabo vai até dificultar o travamento desse lacre algema. A gente não vai conseguir utilizar ele. É um ou outro? Como nesse caso nós mostramos o corte por hóstia, né? Esse hidrômetro, então, estaria cortado. Também na cordoalha que nós temos ela na cor vermelha, que é para mostrar que o hidrômetro está cortado. Exatamente. E quando o fluxo de água está liberado, geralmente vai ter um lacre também de cordoalha na cor azul. Positivo. Bom, nós vamos mostrar agora como é que nós vamos fazer o sistema de obstrução do corte do cavalete da casa do cliente, que está aí na deplente, com o tipo OB. Não é isso, Zonso? Isso. Esse é um dispositivo OB que ele é inserido na tubulação com uma ferramenta especial para ele, né? É onde esse dispositivo ele tem a ponta que a gente utiliza a ferramenta como guia com a rosca de forma invertida. Ele serve apenas como guia para poder levar o dispositivo na tubulação. Assim que inserir o dispositivo no guia, a gente utiliza esse outro volante de forma que ele vai expandir esse dispositivo para que ele fique fixado no interno da tubulação. Vamos mostrar ele expandindo? Então, nesse momento, você está comprimindo, né? Isso. E ele está engordando, não é isso? Isso. Ele expande contra a tubulação de forma que ele fica travado no interno da tubulação. E é o que a gente vai fazer agora na prática aqui, utilizando a própria tubulação do cavalete de hidrômetro. Bom, vamos então inserir o OB que está aqui dentro do cavalete. Bora lá, os nomes. Vamos lá. Aí, para inserir o OB, aproveitando para fazer o serviço direto no cavalete do hidrômetro, tem que remover o hidrômetro, aliviando a porca sextavada do tubete. E ele sempre será inserido no tubete de entrada do cavalete. Aqui, a gente está fazendo a promoção dele. o dispositivo já está conectado na ferramenta guia. A gente vai inserir esse dispositivo até a profundidade do tubete, de forma que ninguém consiga alcançar sem a ajuda dessa ferramenta. E a gente vai fazer ele expandir contra a tubulação na parte interna. assim que ele ficar travado, é só remover o guia. Ou seja, você já comprimiu ele, ele já expandiu, você percebeu que ele já expandiu e agora você está desconectando o guia para que a peça OB fique lá dentro. Isso? Isso. Assim que aliviou o dispositivo guia, a gente remove a peça e o dispositivo OB já fica no interior da tubulação. Ou seja, a obstrução do fluxo já foi feita. Exatamente. Então agora monta-se o cavalete novamente, não é isso? Isso. Após a obstrução do dispositivo, a gente volta e monta novamente o nitrômetro. Então, após montado, aí é só colocar o lacrime vermelho que a gente vê no próximo vídeo. Fechando então, o dia que o cliente acertou a sua inadimplência junto com o sistema de abastecimento de água, a gente volta ao local para tirar o obstrução OB. Não é isso, Zônus? Como é que seria? Exato. A gente remove o obstrução OB do formato inverso que a gente aplicou ele. A gente agora remove o hidrômetro, coloca a ferramenta aplicador do dispositivo, faz o resgate dele, faz ele voltar no diâmetro dele normal e saca. Bora lá? Então, lá dentro está o ovo aí. Agora, você está despressurizando ele, você lembrando que ele reduz o diâmetro dele, ele despressuriza o interno da tubulação e a gente consegue sacar. E lembrando que esse dispositivo OB, ele pode ser reaproveitado em outras obstruções de corte. Legal. E como a gente está ao vivo, nesse caso aí, a gente esqueceu de fechar o hidrômetro na entrada. Vamos lá, fecha o registro. Exatamente. Isso mesmo. Esse é o ponto principal. O registro deve ser fechado antes mesmo de sacar esse dispositivo. Sensacional. Senão, na prática, era um banho de água que nós tivemos também. Exatamente. Valeu. E aí,